rapaziada tô começando esse vídeo pra vocês um pouco improvisado tá porque não deu tempo é o seguinte hoje eu tô começando o vídeo aqui no tatuapé e aqui na goma do joão bom vou explicar mais ou menos como é que vai ser esse quadro aqui no canal no começo quando lança quadro e assim improvisado então só vocês entendem tá bom quero criar um quadro que chama arte a domicílio eu vou na casa dos brothers meus e a gente vai fazer uma peça personalizado em vez de eu só fazer e mandar com a pessoa a gente vai fazer junto mas pra gente poder trocar uma ideia falar de projeto e entretenimento pra vocês entendeu então eu vim aqui na goma do joão vim cheio de tralha ainda não chegou ainda tô esperando ele chegar e é mais que personalizar a peça com a pessoa tá ligado que aí ela faz os detalhes que ela quer e aí dá pra gente trocar uma ideia e rende um vídeo da hora pra mostrar pra vocês então eu espero que esse quadro ficar bom ele vai ter continuidade vou gravar com outros vários outros amigos meu então o primeiro episódio mas o primeiro episódio não vai gravar aqui o joão com o s o ferreiro o canal dele tá aqui embaixo aí rapaziada só história da delta fez uma coisa exclusiva mas nem fez o todo o quadro vai ser assim agora eu vou organizar 30% antes depois nós vai finalizar junto tá ligado a gente quem fez agora esse modelo da galera veio para desgraça o pai é a dancinha bom já tô montando a gambiarra né isso aqui é as costas que eu mostrei para vocês eu peguei um pedaço de madeira ali do armário do rapaz ali né para poder deixar ela esticadinha eu peguei uma prancha de surf também que tava ali jogada ali no canto não ia não ia conseguir trazer todos os bagulho que eu uso entendeu então é isso mano eu não é um improviso mesmo o joão tá terminando de montar uma música com o gabriel do borel lá em cima e depois que ele terminar nós vai meter em marcha nesse projeto aqui mano agora é o seguinte vou gravar um pouco para vocês aqui ó dando uma geral dando uma montada no estúdio mais ou menos né improvisado como é que era só vamos ver que era só agora é só meia-noite e 29 agora vai começar lá pelas três da manhã vamos ver no que que vai dar rapaziada salva rapaziada aí vocês estão com saudades agora vai ser leio e joão não só informa leio e joão agora leio e joão vai montar a marca dele então tipo eu já queria entrar com esse quadro aqui eu falei que ele ia ser o primeiro participante um dos primeiros episódios ia ser com ele então agora ele vai dar nada melhor nada melhor do que informou o primeiro episódio dele a gente personalizar uma peça para ele e aproveitar a e desenvolver a marca do povo então rapaziada para quem não sabe o leio é tudo que cuida da minha marca de tudo na hora de tudo isso em uma camiseta só e é Delta, Jeff, Jeff, Delta e é o velho do lembrando que essa peça aqui é personalizada para ele então nada melhor do que ter um pouco do o que eu vou poder fazer? você vai botar a mão na mão? não, mas você vai ajudando? não, lógico, lógico ó eu preparei mais ou menos 20% da peça em casa só quando a gente tem uma posição até quando fica tão solada, né? a gente vai ter que preencher o máximo de espaço preto que a gente tem, tá ligado? vou mostrar mais ou menos o que dá para fazer você vai fazer um J e um F aqui então o segredo é sempre soltar a criatividade, né? se você achar, entendeu? não, vai ficar muito louco daqui você pode emendar tipo outra parada aqui, entendeu? solta! criatividade que moço ele vai fazer uma pessoa que eu peguei de novo um 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 e um 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 e um 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 E aí, João, qual é os projetos desse ano? Aí, rapaziada, pra quem não sabe, eu tô lançando pisadinho, ok? Eu vim aqui hoje e o cara tava fazendo um piseiro, cara. O cara veio do estúdio Gabriel do Moral e falei, ah, tô fazendo um funkão, né? Mas eu tô lançando um piseiro, cara. Não, foi assim, nós fizemos a música, tá ligado, rapaziada? Na versão original. Caralho, eu sou o rei da cantada. Toda cantada é pisadinho. Mas você não fez o hit de ti. Não, o bagulho é fã. Aí eu falei assim, foi em que é o caralho. Gabriel, tirou todo esse bicho e não ia botar pisadinho. A única coisa que sobrou da música foi a voz. E o resto, não veio tudo de novo. Quem ganha o vídeo pintando uma blusa quase toda da manhã, cara? Não, não só aqui, né? Só a casa, sério, assim. Quando você ama o bagulho é foda, mano. É foda, cara. Eu falei, nossa, não sei como o Léo consegue. Aí vai ver eu no estúdio. Ficando de noite, né? Ó, no final de noito horas da manhã. E amanhã é uma coisa que tem. Nossa, é louco, cara. Quando você faz o bagulho que você ama, mano. E amanhã é uma coisa que você ama. Vai comprar a grota na porra do bagulho, entendeu? E amanhã é um vídeo. 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 Rapaziada, eu vou dar uma secadinha aqui Ah, meu ovo Vou dar uma secadinha porque agora eu não venho com tanta base Já já lavou Não, 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 não Pode parar tudo, velho Eu juro por Deus, velho, que essa daqui é a parte mais aleatória desse Mano, olha que loucura que acontece aqui, velho Primeiro o lookinho chega, pá Tô fazendo a base branca, né, do desenho Daqui a pouco, meu truta Começa a chegar gente pra caralho E do nada, chega o MCPR Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo Você achou que é meu amigo Vocês estão filmando, só pra saber Estamos, mas é tudo nosso É nóis que eu te mando a foto Quando eu vou mandar pra você fazer pra mim É, Leandro, faz equipe, graças João, tô falando É na conta que eu só faço merda Rapaziada, eu vou mostrar uma música nova pra vocês Pra vocês que nunca imaginam João Ferreira na pisadinha, então toma Ei Pausa pros comerciais Pausa, 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 pausaamu, pausa, 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 Se inscreva no canal. 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 E aí